Bom dia, deputadas, bom dia, deputados. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu, como presidente, dou por aprovada as atas das sessões anteriores. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou por aprovada as duas atas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Entraremos imediatamente em breves comunicações e está escrito o nosso colega da mesa, deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos, deputado. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas que estão de forma virtual também. Eu vejo aqui deputado Ismael, deputado Antônio Sareta, deputado Márcio Sopelsa, sargento Lima, deputado Ada, bem como também nosso presidente, o deputado Nilson Berlanda, que hoje está comandando direto da Assembleia Legislativa. Eu tenho um assunto aqui para falar que, para mim, é de extrema importância. Eu sei que o deputado sargento Lima vai me ajudar nesta minha colocação. São dois assuntos relacionados à polícia militar. No dia 5 de maio, é um dia muito esperado por todos os policiais militares, porque é no dia 5 de maio que saem as condecorações e também é feito todo, quando, nesse mesmo dia, é feito as mudanças de patentes, as formas que a polícia militar tem a trabalhar com as promoções dos militares. Dia 5 de maio, então, é o dia da promoção dos militares. E esse é um dia muito esperado por todos os militares, porque ele é um dia que, por conta de um ato de bravura, por conta do tempo na casa, sempre acontecem as promoções. E olha a frustração que os militares estão tendo para a norma e os nomes que saíram das promoções da polícia militar. No dia 5 de maio serão feitas promoções de 128 oficiais, 128 oficiais e apenas 27 praças. Volto a dizer, serão promovidos 128 oficiais e apenas 27 praças. Tá, querido, o que quer dizer isso? Eu quero dizer que o oficial é da base da pirâmide da polícia militar, e se o deputado Sargento Lima puder me ajudar com essa informação, eu não sei, deputado Sargento Lima, qual é o percentual de todos os homens da polícia militar, quanto são oficiais e quanto praça, mas a base da polícia militar é composta por praças. São os praças que tocam, na verdade, o policiamento. E desse percentual que existe, apenas 27 praças estão sendo promovidos e 128 oficiais. Eu recebi informação que cursos que duravam até nove meses para que oficiais, por exemplo, tenente-coronéis tem que fazer um curso pra ser promovido a coronel três estrelas, né, o FUC chama. E esse curso que esses tenentes-coronéis têm que fazer eram de aproximadamente presencial, de nove meses. Agora, terminou um curso há dias atrás que online, de dois meses, deputado Sopel, se o senhor já imaginou, o que antes o tenente-coronel tinha que estudar nove meses presencial, agora, conseguiram fazer um curso de dois meses online e vale por aquele de nove meses. Os nossos praças estão esgotados e quando se tem um comando que prefere fazer desta forma, privilegiando somente os oficiais e tocando bem os praças, é motivo, sim, de termos uma mudança. E a mudança que eu quero propor aqui não é só do comando da Polícia Militar, que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Nós precisamos, deputados, estarmos discutindo aqui um plano de carreira com gatilhos como existe nos oficiais para os praças. É preciso a gente trazer esse debate aqui. Não é possível mais os praças serem tão humilhados como estão sendo por conta dessa legislação que existe hoje e dos gostinhos dos comandos em que só promoverem os oficiais. Essa é uma fala minha que eu queria ter aqui. Não sei se o deputado Sargento Lima gostaria de falar sobre isso, deputado. Com certeza, uma parte para a Vossa Excelência. Bom dia, deputado Kempel. Bom dia, demais deputados. Está tramitando na casa, aliás, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela Comissão de Finanças e Tributação. Tem que ser aprovado também agora na Comissão de Segurança Pública um pedido meu para a criação de uma comissão mista para nós estudarmos uma proposta que se entregue ao executivo do plano de carreira das praças. Só aguardando isso, já pedi isso há meses atrás, mas tendo em vista a amorosidade, que é característica do trâmite ordinário de todas as matérias que eu acredito que estejam tão importantes quanto as questões relacionadas à Covid-19. Eu não sei por que dar prioridade somente para isso, até porque tem pressa para tudo nesse Estado e essa é uma delas ali. Eu vou me resguardar quanto a tecer comentários ali em relação ao que tem acontecido dentro do comando da Polícia Militar. Algumas atitudes ali, eu gostaria que fossem diferentes, obviamente isso. E não só eu, acredito que todos, inclusive oficiais, não em sua praça, inclusive oficiais. mas infelizmente não sou eu e não é o deputado Kennedy, não é o presidente dessa casa, não é nenhum dos deputados que escolhem quem é o comandante-geral ou que dizem que uma coisa deve acontecer ou não tem a possibilidade de participar efetivamente. Então eu estou aguardando com toda a paciência a criação dessa comissão mista. Já temos assinaturas ali, já temos os que serão representantes dentro da comissão de finanças, dentro da comissão de segurança pública, dentro da comissão de trabalho, já está definido que vão ser os membros que vão participar. Então logo ela inicia e a gente encontra. O que está me causando espanto é que ela tem demorado. E eu acredito, eu acredito muito, eu não quero acreditar que seja proposital, que estejam aguardando aí talvez uma troca de governador novamente para que isso aconteça. Isso seria muito vil da parte de quem está segurando para que ela não tenha mais serenidade dentro da formação dessa comissão. Eu acredito que através dela nós vamos trazer segurança. Vossa Excelência já está antecipadamente convidada a fazer parte de todas as reuniões ali para que a gente possa, a várias mãos, construir algo justo porque essa é uma essa é uma injustiça que vem sendo cometida há mais de 30, 40 anos ali a forma em que vão ser escolhidos como é feito a progressão das promoções das praças do Estado de Santa Catarina. Seria isso, deputado Kenyon Július. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Sargento Lima. Eu vejo a mãozinha da deputada Ada de Luca. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Deputado Kenyon, concordo plenamente com o que o senhor falou, até porque isso não é de agora, faz tempo, né? O senhor sabe isso aí. E outra coisa que eu queria dizer, acho uma injustiça, um disparate, entendeu? E eles não pensam, né? Eu acho que a cúpula, o comando, não sei, quem parte, não pensam que também desmotiva o praça. Desmotivando o praça, ele também não está nem aí para a segurança da população, não é? Porque está desmotivado, não é? Está trabalhando, vendo os outros crescerem e ele não sair do lugar. Então, eu acho que tem que dar uma olhada com muito carinho, né? Nesta parte. É isso. Está do que, né, Vi? Sim. Está do que, né, Vi? Só para... Já vou pedir dois minutinhos, só para o presidente, para depois. Só para constar, eu levei 18 anos para ser promovido, tá? Eu não vou ficar aqui fazendo... Eu não vou ficar aqui gritando e falando, tá? É porque quem viveu a nossa realidade sabe muito menos do que acontece. Só para registrar isso e para os deputados saberem. Meus amigos sabem. 18 anos para ser promovido, deputado. É, nós precisamos mudar isso daí. Já peço pelo menos mais um ou dois minutos, senhor presidente, para que eu possa continuar aqui o segundo assunto que é tão importante como esse primeiro aqui. Dois minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. No dia 7 de maio, vai finalizar o contrato dos serviços de agentes temporários que trabalham na Polícia Militar. São jovens entre 18 e 23 anos que não estejam empregados e fazem um concurso para trabalhar na parte administrativa dos quartéis, desempenhando as funções centrais regionais de emergência, monitoramento das câmeras do projeto BTV e sessões administrativas. Isso facilita com que o policial que foi preparado para ir para a rua fique na rua. Agora, paz, meus senhores. Esse concurso vai vencer agora dia 7 de maio e até agora a Polícia Militar não fez absolutamente nada. Estão todos os comandantes de quartéis apavorados porque no dia 7 de maio é o último dia, no dia 8 de maio, todos esses jovens estão ajudando, a Polícia Militar não vem. a única resposta que os comandantes de quartéis que falaram comigo tem é que a Polícia Militar diz que a Procuradoria-Geral do Estado está tentando ver a possibilidade se há possibilidade de prorrogação deste concurso dos que estão lá até o dia que entre o novo concurso. Pai, escuta aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui, por isso que às vezes as pessoas ficam bravas comigo porque eu coloco o dedo na ferida. Escuta aqui, tem um concurso que vai acabar dia 7 de maio. Por que que não faz essa porcaria antes para não esperar dia 7 de maio finalizar para daí fazer outro? Se sabe que vai acabar que esse é um serviço essencial para a Polícia Militar por que que o comando não faz isso antes para que chegue no dia 7 de maio já tenha todo o processo feito ou até a prorrogação? Deputado Sopelsa, eu fico revoltado com isso deputado Sopelsa porque Vossa Excelência já foi prefeito Vossa Excelência já foi secretário sabe que tem coisas que acabam e que não pode esperar acabar para depois renovar sabe? É um negócio incrível como é que é tanta desordem no comando da Polícia Militar mas falado isso eu espero que tanto o comando como a PGE resolvam isso traga um pouco de tranquilidade aos comandantes dos quartéis que estão apavorados com essa situação para que a nossa segurança não sofra e aqui faço a minha homenagem ao deputado Maurício Cudilac ao deputado Sargento Lima policial civil deputado Maurício Cudilac policial militar Sargento Lima porque ontem dia 21 de abril foi o dia do policial e a minha homenagem seja assim ou seja caveira para os civis a nossa homenagem a todos os policiais muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Kennedy não havendo novos oradores inscritos passaremos então ao horário dos partidos políticos primeiro bloco do dia bloco PSLPL por 15 minutos alguém fará o uso da palavra Sargento Lima sim só utilizar o tempo do partido ali presidente eu acredito que o deputado Kennedy ainda se encontra online ainda é uma é uma reclamação é uma reclamação não minha eu acho que de todo mundo esses dias que eu tenho uma brincadeira dizendo que daqui a alguns meses aí alguns já devem estar nascendo vai nascer umas crianças chamadas covid-son e é porque agora só que falta agora aparecer as graves de dizer que o pai é o covid essa essa doença lógico ela tem a letalidade dela ela tem todos os problemas que geram no entorno desde da os cuidados tem que ser repetido com ela ali vacinação enfim tudo mas está sendo uma justificativa uma desculpa para absolutamente tudo sabe e não quero aqui fazer às vezes ali do advogado do diabo acusando Moisés acusando Daniela ou defendendo ambos a grande verdade é que a gente demora muito tempo para vir na tribuna para tecer um elogio a esse governo que começou há dois anos atrás no que diz respeito à segurança pública principalmente eu duvido o deputado que abre a sua caixa de e-mail ou que olha as suas redes sociais não está lá dezenas de centenas de manifestação dos remanescentes daqueles que fizeram o concurso dos aprovados dos excedentes cada hora tem um nome para coisa é a questão dos agentes temporários nos quartéis é a questão das promoções da praça é a questão do reajuste do déficit inflacionário sete anos eu acredito que para para alguns é uma é uma maldição essa doença mas para um certo mas para esse governo falar bem a verdade mesmo tem sido uma bênção porque eles é usado como muleta para tudo tem justificativo na ponta da língua para tudo é para o covid pronto está tudo aula curso EAD curso a distância para tudo é se transformou numa enorme festa absolutamente tudo e não é só dentro da área de segurança não a gente vai olhando para as outras coisas como que existe uma justificativa de com como uso o covid por justificativa para tudo obviamente que a gente tem a solidariedade com a família das vítimas nós temos a preocupação com álcool em gel com a máscara nós temos todas essas preocupações que a gente já está falando isso há dois anos e há dois anos atrás quando a gente falava que não se deveria fazer um trancamento do comércio ou se tivesse tinha que ser uma forma muito melhor estudada a gente era chamado de negacionista no passado há dois anos atrás eu apanhei dentro dessa casa de deputado falando a verdade mesmo fui chamado de filhote de genocida escambau de bico agora está todo mundo fazendo média em cima disso porque está vendo que o boi está indo para o mato com corda e tudo que a coisa está indo para o buraco quando é que vão parar de brincar quando vão parar de fazer política com isso e o que e por que que eu quero dizer de quando que vão se parar de fazer política com isso quando que vai dentro da secretaria de segurança pública parar de fazer política quando que vão parar com isso a distribuição do efetivo fizeram uma formatura bonita aqui no oitavo aqui fui convidado não pude ir porque tinha outra agenda previamente marcada já mas uma cidade tamanho de Joinville fazer uma festa para receber 12 polícias rapaz 12 policiais e ninguém fala e ninguém fala de que esses 12 policiais não suprem nenhum quarto nenhum quarto daquilo que era necessário para escapar de uma situação praticamente caótica manda quatro polícias para Aquari tira dois três quatro manda quatro tantos para São Francisco tiram outros tantos isso é justamente esse pessoal que está pedindo polícia lá a gente atende dez prefeitos pedindo policial a distribuição foi feita e nós falamos aqui na casa deputado querido nós falamos aqui na casa em relação à distribuição foi feita do mesmo jeito às vezes o pessoal fala ali mas você não está falando você não está xingando está adiantando do que? do que adianta? um governo um governo que perdeu a vergonha na cara tu pode vir aqui na tribuna e sentar o mango atravessar o mango nas costas rindo do mesmo jeito nós temos governadores que queimando é o COIS que nunca viu um prédio administrativo por dentro na vida escolheram tomar as decisões erradas no passado tem humildade para reconhecer isso estão tomando uma série de decisões erradas do estado tem que reconhecer isso nós já temos dezenas de centenas de empresas do estado de santa catarina que faliram ah tá tudo bem santa catarina tal cático não tá tudo bem tá mal tá mal e tudo um deputado estadual deputado Oberlanda ele tem que comemorar como se tivesse feito um gol quando consegue um respirador para o hospital putz grila pra que que existe o whatsapp é pro diretor do hospital mandar um whatsapp pro secretaria de saúde e ser atendido não precisar fazer uma novena o deputado fazer todo montar um circo ir de comitiva tem que pedir pelo amor de Deus tem que implorar para as coisas funcionar amadores amadores de A a Z ao explicar o óbvio deputado Kennedy vai acabar a data de um concurso se você não precisa prescrever a data do chamamento de um concurso se prescrever a data vai ter que fazer outro isso é gasto isso é palhaçada com contribuinte não tem outro nome o catarinense tá de olho nisso qualquer um que tocar no manto dessas pessoas é um desgraçado em 2022 não irá se reeleger isso tem que todo mundo tem que enfiar isso na cabeça tem que enfiar isso na cabeça qualquer um que tocar o manto desse povo não vai se reeleger porque eu ando pela rua nós escutamos nós escutamos a gente recebe mensagem via whatsapp é na rede social tá difícil fazer um elogio nós pagamos lá uma fortuna pra um governador pra poder manutenir ter o cara o cara mandado pelo COIS e quando não é o COIS que manda o Ministério Público tem que chegar e mandar também fora aí agora graças a Deus graças a Deus se a gente olhar do cenário nacional pra dentro do cenário estadual a gente tá enxergando lá quando foi falado da CPI do Covidão beleza foi só presta atenção olha assistam televisão foi só falar que vai incluir prefeito e governador nisso a pandemia tá virando uma benção no estado pra quem é do interior sabe que eu tô falando o Torinho quando ele é novo ainda não desceu os baguinhos agora tá descendo o baguinho de muito prefeito aí de governador no estado tão ficando tudo machinho ó aqui tá tudo bem tão conseguindo resolucionar tão adotando até tratamento precoce o que que é isso por que que não fez isso no começo do ano por que que não tomou essas providências no ano passado tão ficando machinhos só agora reclamação outra coisa falar bem sério agora com vocês empresários de Santa Catarina empresários de Santa Catarina todo mês deputado Berlando o senhor que domina a área do varejo de Santa Catarina pela competência do senhor e pelos seus esforços empresas de rádio e televisão que procuram em vocês pra poder pegar o patrocínio pra vender o produto de vocês faz isso de manhã e de tarde mete o pau manda fazer trancamento o radialista ele vai lá de manhã tem que fechar meu Deus que absurdo e no finalzinho do dia passa lá na porta da loja entregar o boleto ó os móveis mais barato em tal loja compra sapato na loja tal compra teu material no tal açougue e depois vai pra rádio sentar lá dentro em vez de fazer propaganda do teu produto tão mandando fechar tudo essa merda cara de pau empresa de televisão mesma coisa fica três horas no jornal mandando fechar tudo e depois agora nossos patrocinadores tá patrocinando o que? eu tô achando que esse pessoal tá doido ou só eu que consigo enxergar isso então vocês tomem muito cuidado empresários cuidado onde você invista o seu dinheiro da propaganda do seu produto da propaganda da sua loja do seu comércio tá? tem gente que tá pegando o teu dinheiro e julgando de ladrão pega o seu dinheiro com uma mão e manda trancar com a outra tá? cuidado comece a observar pra quem que você paga o teu o teu patrocinador pra quem que você paga quem faz a propaganda do teu produto se ele não tá julgando de ladrão contigo e deputado Kennedy como eu disse eu já prefiro não falar mais quero aguardar agora a criação da comissão mista que vai trabalhar a questão das praças ali e com certeza com a ajuda de Deus e com o trabalho aí da casa com a ajuda dos meus colegas deputados nós todos ali ombro a ombro ninguém à frente um do outro nós vamos construir aí uma realidade diferente pras promoções aí das praças do estado de Santa Catarina seria isso senhor presidente muito obrigado parabéns deputado sargento Lima bloco PDT PSDB republicanos por 7 minutos e 30 segundos bloco PP PSB 7 minutos PSDB PSC por 9 minutos alguém fará o uso da palavra bloco PT por 6 minutos bloco MDB partido novo por 15 minutos deputado Sopels deputado Adirce vou usar vou usar alguns minutos senhor presidente por gentileza deputado não sei se vejo mais deputados online deputado Adirce deputados eu com certeza não usarei todo o tempo mas eu ouvi aqui deputado Kennedy deputado sargento Lima em cima das questões que nós temos dentro dos governos né e é são questões realmente que precisam ser discutidas eu eu sei que tem uma uma correspondência dirigida uma emenda dirigida do deputado João Amin ao governo do estado sugerindo que seja realizada a nomeação dos agentes escrivães da polícia civil aprovados no concurso público de editais número 001 e 02 SSP DGPC a Candepol em 2017 e todos os dias a gente recebe pedidos dos delegados regionais dos delegados dos municípios falando da falta desses escrivães veja se o concurso foi feito em 2017 deputado deputado Nilson Belanda com muita alegria eu lhe cumprimento e lhe dou os parabéns mais uma vez vossa excelência presidindo os trabalhos dessa casa né e todos os deputados se o concurso foi feito ainda em 2017 nós já estamos em 2021 se não havia necessidade de passar quatro anos não precisava ter feito o concurso mas eu sei que foi feito o concurso porque precisam as pessoas serem chamadas você também deixar que o prazo do alongamento de contratos com pessoas contratadas por tempo determinado primeiro vença para depois você fazer outro não dá realmente para a gente compreender então são muitas coisas que nós temos dentro do serviço público que que tira credibilidade eu não vou usar a palavra desmoraliza né para não não ser uma palavra forte muita coisa tem dentro do serviço público ela precisa mudar não importa que partido que está dirigindo o estado quem quer ou a gente faz as coisas públicas caminhar na mesma velocidade que caminha um deputado nisso belando as coisas privadas né ou nós não vamos conseguir fazer um estado de desenvolvimento um estado que atenda as pessoas eu levantava esses dias eu vou mudar de assunto né eu levantava esses dias a necessidade de nós viabilizarmos a infraestrutura para o estado de Santa Catarina para mantermos as plantas que nós temos aqui e a cultura que nós temos dentro das atividades da produção de suínos da produção de aves da produção de leite a agricultura que nós temos tanto na fruticultura na apicultura enfim esse estado aqui é muito diversificado em todas as áreas da produção agrícola e nós falávamos de que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul nos últimos 30 anos nós não tivemos investimento nenhum em ferrovias por exemplo em hidrovias e Santa Catarina começa a pagar eu vi aí o governo federal agora liberando os impostos para nós trazermos milho de fora dos países do Mercosul está se tentando trazer milho dos Estados Unidos que deve chegar em Santa Catarina com um custo de 104 reais a saca milho a 104 reais a saca nós não vamos manter a produtividade que nós temos em suínos em aves e leite porque nós não vamos ter um produto competitivo para nós oferecermos para o resto do mundo e muito menos muito menos para o consumo dos brasileiros o nosso poder aquisitivo não permite que esse preço desses produtos do jeito que está o custo de produção vão poder ser consumidos principalmente na nossa classe mais humilde do nosso país e do nosso Estado e não se fez nada para essa infraestrutura eu defendo que a prioridade que tem que dar o governo de Santa Catarina não é só porque é um setor agrícola que eu defendo porque a produção agrícola ela ajuda a manter o desenvolvimento de todo o nosso Estado e do nosso país o senador Espiridão a mim sempre dizia que quando não se tira da terra se tem que tirar de alguém então é essa defesa que eu faço de nós darmos prioridade a investimentos que possam trazer esses produtos do centro do país para o nosso Estado de Santa Catarina para nós continuarmos com a viabilidade desse setor que domina um terço da economia do Estado de Santa Catarina então era isso que eu queria levantar senhor presidente e dizer que realmente as coisas públicas precisam caminhar com mais agilidade com mais transparência é que as pessoas possam quando você vai inaugurar uma obra ficar feliz e não dar graças a Deus porque ela terminou e a gente não sabe nem quando começa e nem quando termina e isso não é de agora isso vem de muito tempo então há de ter essa consciência dentro do serviço público para nós oferecer segurança e nós darmos para a nossa gente a oportunidade de credibilidade do serviço público obrigado senhor presidente senhores deputados obrigado obrigado deputado Sopelsa PSD PSC por nove minutos deputado Kennedy não ok entraremos então agora neste momento na ordem do dia pedido de informação pedido de informação 269 deputado João Amin solicita ao secretário de estado de desenvolvimento social informações acerca da existência de projeto de moradias populares em trâmite nessa secretaria de estado em discussão em votação aprovado pedido de informação número 270 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado de desenvolvimento social informações acerca do número de casas populares entregues pelo poder executivo nos últimos dez anos em discussão em votação aprovado pedido de informação número 271 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da administração informações acerca do noticiado pela imprensa catarinense de que a referida secretaria de estado iria realizar auditoria nas contas da pasta em discussão em votação aprovado pedido de informação 272 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da casa civil informações acerca da criação de uma força tarefa para buscar 33 milhões pagos de forma adiantada à empresa VeigaMed no caso dos respiradores em discussão em votação aprovado pedido de informação número 273 deputado João Amin solicita ao secretário de estado da infraestrutura e mobilidade informações acerca das passarelas de pedestres da ponta de cílio luz que foram interditadas de forma intercalada devido à ferrugem em discussão em votação aprovado pedido de informação 274 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da educação informações acerca das obras que estão sendo realizadas na escola de educação básica Aderbal Ramos da Silva localizado no município de Florianópolis em discussão em votação aprovado pedido de informação número 275 deputado Ismael dos Santos solicita ao chefe da casa civil informações acerca da dificuldade e demora do atendimento virtual e presencial prestado pela Selesc aos consumidores no município de Blumenau em discussão em votação aprovado pedido de informação número 276 deputado Gessé Lopes solicita ao secretário de estado da administração informações acerca da falta de acesso ao sistema SGP em discussão em votação aprovado pedido de informação número 277 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da casa civil informações acerca do noticiado pela imprensa catarinense de que o governo de Santa Catarina não gasta o recurso de propaganda destinado a erradicação da fome em discussão em votação aprovado pedido de informação número 278 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da infraestrutura informações acerca dos motivos que levam a suspensão dos editais de licitação que tinham como objeto obras da SC 350 e a SC 283 em discussão em votação aprovado pedido de informação número 279 deputado doutor Vicente Carro Preso solicita ao secretário do estado da infraestrutura informações acerca da colocação de placas com os motivos em caso de paralisação de obras públicas em discussão em votação aprovado pedido de informação número 280 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da educação informações acerca da vacinação de professores em Santa Catarina em votação aprovado pedido de informação número 281 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da administração informações acerca da utilização do imóvel localizado na rua geral do pontal número 250 em discussão em votação aprovado pedido de informação 282 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da educação informações acerca da possibilidade de construção de uma quadra de futebol na escola Urbano Salles localizado no município de Freiro Rogério em discussão em votação aprovado pedido de informação número 283 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da saúde informações acerca dos valores aplicados pelo poder executivo estadual na área de saúde nos últimos 10 anos em discussão em votação aprovado pedido de informação número 284 deputado Kennedy Nunes solicita ao secretário do estado de desenvolvimento econômico sustentável informações acerca da atuação do PROCON em Santa Catarina enquanto agente fiscalizador em discussão em votação aprovado pedido de informação número 285 deputado Sargento Lima solicita ao secretário do estado da administração informações acerca da aplicabilidade da lei número 5 645 barra 70 referente a contratação de pessoas da categoria de engenheiros da pesca pelo estado em discussão em votação aprovado pedido de informação pedido de informação 286 deputado Maurício Cudilac solicita ao secretário do estado da segurança pública informações acerca da existência de estoque disponível das câmeras de vídeo monitoramento que se refere ao projeto Bem TV em discussão em votação aprovado moções 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 número 269 deputado João Amin cumprimentando o restaurante macarronada italiana pelo recebimento do prêmio internacional restaurante restaurante guru em discussão em votação aprovado moção número 270 deputado Ismael dos Santos cumprimentando o pastor Elias Verlick pelos 10 anos à frente da igreja evangélica Assembleia de Deus no município de Lages em votação aprovado moção número 271 deputada Paulinha cumprimentando os familiares do senhor Adavilson Teles por sua vida e obra em discussão aprovado requerimentos requerimentos número 603 deputada Luciane Carminati solicitando ao presidente da fundação catarinense educação especial informação acerca do concurso público referente edital número 001 de 2014 em discussão em votação aprovado requerimento número 605 deputada Paulinha solicitando ao presidente da Celeste informações acerca do valor gasto na obra de reforma da subestação de energia no município de Camboriú em discussão em votação aprovado essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimento número 585 a 602 e 604 essa presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações número 842 a 869 e 872 as indicações de 870 a 871 estão sendo retiradas a pedido da autora finalizando a ordem do dia entraremos agora em explicações pessoais eu pergunto aí aos deputados alguém quer fazer o uso da palavra não havendo mais oradores inscritos então esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental está encerrada a sessão